Siga a dica e vem comigo! Pessoal, divisão pelo método da Chaves, vamos lá? Eu quero dividir 7.047 dividido por 81. Olha bem, 7 não dá para dividir, pegamos até o próximo, então 70 por 81 também não dá porque é menor, então nós vamos ter que pegar 704. Vamos lá, 704 dividido por 81, isso dá 8. Vamos multiplicar 8 vezes 81, isso dá 648. Subtrai, 704 menos 648, isso vai dar 56. O que a gente faz? Abaixa o próximo, pega o 7 e abaixa aqui. Então agora meu número é 567, dividido por 81, isso dá 7. Pega e multiplica, 7 vezes 81, 567. Subtrai, 0, está aí a nossa continha, acabou. Tranquilo pessoal? Está gostando das dicas? Ajude o canal, deixa seu like, comente, compartilhe, inscreva-se. Obrigado! E aí